chuva, querência Mato Grosso, aqui é água meus amigos, isso é triscanão, chove todo dia, chuva para todo lado que bom, a soja plantada, só aí crescendo e chuva em cima, safra garantida, água escorrendo para todo lado, pode chover que o solo aqui aguenta água, vamos botar, vai encher os rios da Amazônia novamente, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Ela hoje vem boa de novo, ô papai, na frente mais, que bom, que bom,